Gênesis 26,12, amém queridos? O que pede recebe, quem crê que recebe, sabedoria para semear, porque Deus é que dá semente e nos dá sabedoria para semear, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, amados, o diabo odeia a palavra semente, porque Deus disse, da semente da mulher vai vir um que pisa a sua cabeça, então ele ficou sempre procurando, será que é esse que matava, será que é esse que matava, mas aí veio a semente que a Bíblia diz que é a palavra de Deus e pisou na cabeça, o que Deus falou ele cumpriu, então Deus tem nos dado sementes e precisamos da sabedoria de Deus, irmãos, pois a vida de uma pessoa tem tudo a ver com a sua semeadura, a semente da palavra que nós precisamos cuidar muito com o que falamos, porque toda palavra que não vem lá dos céus, né irmão, vem lá do inferno, palavras de incredulidade, então muitas vezes a pessoa, ela é dedicada no trabalho, ela realmente tem a semente das boas obras, mas ela não tem a semente da palavra na sua boca, então com a sua própria boca ela derruba tudo, então a primeira semente que nós temos que tomar cuidado é pensar em linha com essa palavra, renovar a nossa mente, amém amados? Pensa em linha com essa palavra, meditar nela de dia e de noite, o Senhor fala de prosperidade é ver com essa semente, né? Meditar e semear no Espírito de acordo com essa palavra, nós vemos aqui que Isaac semeou porque Deus o abençoou e se você ver o capítulo, o Senhor o abençoou enviando uma palavra profética dizendo que ele seria abençoado, ele creu, por isso ele semeou, então a semente da palavra, ela é muito importante, essa o inimigo está de olho, fale uma palavra para que eu possa amaldiçoar, fale uma palavra para que eu possa enfermar e Deus tem colocado boas sementes, entesourado boas sementes no nosso coração, a segunda semente irmãos é a família, né? Deus nos deu o seme, o inimigo quer prostituição, pornografia, que você destrua as suas sementes que é para uma família abençoada, quantas pessoas que não prosperam por isso? Porque são irresponsáveis com a sua vida íntima, se não for conforme a palavra de Deus não prosperar, não é irmãos? A esposa ali junto com o marido, o marido sendo sábio, aqui está uma semente irmãos, a família é uma semente importante para o homem e a mulher prosperar, às vezes o homem é trabalhador, mas a mulher é a gastadora, às vezes a mulher ela é dedicada, ela é honesta, mas o homem gasta tudo em vícios fora de casa, então essa é uma semente que Deus nos deu, a semente da família, isso é muito importante que o inimigo está de olho irmãos, para que você estrague tudo de uma maneira irresponsável, essas três sementes andam juntos irmãos, a palavra, a família e as boas obras, essas são as três sementes que Deus nos dá, e se você souber semear, quem crê que Deus te dá sabedoria? Se você souber semear as três, você será próspero, porque não adianta irmãos a pessoa semear boas obras, semeia na obra missionária, semeia para o órfão, para a viúva, mas não sabe semear a palavra, acaba amaldiçoando o que ele mesmo semeou, às vezes a pessoa ela tem a semente da palavra, mas ela não tem a semente da generosidade, e o avarento não prospera irmãos, é as boas obras, é que o homem semear de boas obras, que ele terá galardão, cem vezes aqui nessa terra, Marcos 10, 30, e no futuro a vida eterna, agora, essa semente da generosidade, é quando você consegue dar com alegria, não por medo devorador, não por maldição, não para perder a salvação, nada disso, você sabe que você alcançou a sabedoria e inteligência financeira, quando você consegue dar com alegria, com amor, com entendimento, para o avanço do reino, não para ser abençoado, porque já somos abençoados, portanto, Deus nos dá a sabedoria irmãos, para semear, ele nos dá a semente e nos dá a sabedoria, muitas pessoas estão sofrendo irmãos, porque como sanção, não tiveram sabedoria emocional irmãos, e acabaram destruindo, arruinando sua vida, hoje muitas pessoas estão passando dificuldade financeira, porque não sabem lidar com a semente, física, orgânica, o sêmen, a vida íntima, acabam arruinando as suas vidas, outras acabam arruinando com as suas palavras, e outras com a sua falta de boas obras, irmãos, as boas obras estão tremendo, que a pessoa quando ela está em dificuldade, diz, Deus socorra-me, eu não é irmãos, e quando Deus multiplica, ela fecha a mão, e para o reino de Deus, nada, 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 e Deus observa isso, observa ou não observa? Não estou dizendo que nós sejamos abençoados conforme a nossa oferta e boas obras, de jeito nenhum, eu estou dizendo que Deus tem que tratar com a avareza, e a avareza é que é o problema, às vezes a falta de semeadura, não é o problema, mas o que está por trás, às vezes a avareza, o amor é o dinheiro, a cobiça, a falta de amor pelas coisas de Deus, que são as boas obras, a viúva, por exemplo, você não pode ficar aí dando um real para todo mundo que te para no trânsito, não é irmãos, Deus nos dá sabedoria, nos dá sabedoria? Não pode ser sempre não, e não pode ser sempre sim, porque a Bíblia diz que se alguém disser, amanhã eu vou lá, eu compro, eu vendo, eu viajo, essa pessoa está com problema de endemoniamento, ela tem uma sabedoria endemoniada, porque a nossa vida pertence a Deus, e se Deus quiser e nós vivemos, compraremos, faremos isso, faremos aquilo, é ou não é que nós precisamos do temor do Senhor, irmãos? Então se alguém para você no trânsito, já não diga automaticamente, não tenho nada, essas são palavras, irmãos, eu não tenho nada, sempre, e o outro bobão vai lá e dá dinheiro para o outro, se injetar droga e morrer, a culpa é sua, você que deu dinheiro, porque não pediu discernimento do Senhor, irmãos, não existe nada no automático, no reino espiritual, é como o vento, novidade de vida, João 3,8, amém, amados? É muito perigoso, irmãos, nós, sermos crentes mentais em vez de espirituais, porque aí nós, ficamos no automático, toda vez que a pessoa chegar, não tenho, ou toda vez que a pessoa chegar, está aqui uma balinha, não é assim, irmãos, não precisamos ter discernimento, porque às vezes podem enviar anjos, às vezes podem enviar uma pessoa, e aquela ali, naquele dia, Deus quer que você ajude, no outro dia, a mesma pessoa, Deus não quer, a pessoa fica um pedinte profissional, se você alimentá-lo, ele não vai trabalhar, e às vezes naquele dia, ele está precisando, ele clamou o Senhor, e você pode ser canal de bênção, irmãos, precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, porque às vezes, as nossas boas obras, também são mal direcionadas, se você colocar semente, aonde a terra não é boa, ela vai germinar? se você fizer boas obras, fora da direção de Deus, também você vai perder o seu dinheiro, há muita gente fazendo boas obras, minha mãe recebeu, sempre recebia lá, da LBV, e mandava dinheiro para a LBV, e mandava dinheiro para a LBV, quieto, para que ajudar aquilo, que Deus não está, Deus não está, como é que você vai cooperar, com algo que não tem nada a ver, com a vontade de Deus, se a nossa vida é de Deus, nosso corpo é de Deus, todo o nosso dinheiro é de Deus, também é não é irmãos, é de Deus, ele dá para a gente administrar, nós somos mordomos, essa igreja aqui é nossa, não, nós somos mordomos, o dinheiro que entra aqui é nosso, não, nós somos mordomos, é não é irmãos, se nós nos tornarmos mordomos, irmãos, do nosso corpo, do nosso tempo, do nosso dinheiro, nós vamos prosperar, mas quando nos tornamos senhores, ali entra a idolatria, porque tudo que nós temos irmãos, pertence a Deus, e quando pertence a Deus, vai bem obrigado, se o teu corpo pertence a Deus, você vai viver quantos anos ele quer, com saúde, é ou não é irmão? Mas o corpo é meu, faz o que eu quiser, eu posto o que eu quiser, então o corpo é teu, você vai ver, se o nosso corpo é nosso, se a nossa semente é nossa, não queridos, que as nossas palavras sejam a dele, que as nossas escolhas, nossas atitudes, sejam todas dirigidas para o Espírito Santo, assim nós vamos prosperar, não deixando nenhum lado para o inimigo, às vezes a pessoa, ela é ótima em boas obras, péssima em palavras, às vezes ela é ótima em palavras, mas ela é descuidada com a semente, o sêmen, o óvulo, é, não sabe cuidar dessa semente, que é tão importante, que traz muita bênção, ou muito sofrimento, é ou não é irmãos? Quanto sofrimento, por um momento de intimidade, é ou não é irmãos? Quantos planos, que são arruinados muitas vezes, porque nós não cuidamos dessa área, porque essa semente, ela é muito importante também, então guarda isso, essas três sementes irmãos, o sêmen, a palavra, e as boas obras, peça para o Senhor e diga, quem pede, recebe nessa manhã, eu tenho sabedoria, para administrar, eu sou um ótimo mordomo, Deus me dá sabedoria, eu administro bem, por isso Deus se agrada, e multiplica, Deus te abençoe, nosso querido, passou a ouvir, você vai louvar o Senhor, e se você for movido pelo Espírito, cooperar na obra do Senhor, por um ato de generosidade, faça isso, mas não porque tem que fazer, amém amados? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, um ato de generosidade, para a obra do Senhor, Deus te abençoe, Jesus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Não vou querer mais seguir o teu Maria como você